Na Arena do Seu Coração Com seu olhar perigoso Igual chifre de garrote Eu fui dando capiada Pra escapar das chifradas Precisei de muita sorte Para gloriar o seu amor Eu já descobri amanhã É só da volta capote Os seus olhos acompanham Depois te pego e te beijo Pra completar a façanha Toreando com malícia E usando a perícia Seu amor a gente ganha Eu sou Toreira do Amor Gosto muito de carinho Já levei muitas chifradas Deste meu coraçãozinho Na capa desta Toreira O amor vem de mansinho Sou Toreira apaixonada Quando dou a capiada Deixo o amor amarradinho Toreando aqui e ali Nunca tive paradeiro Passou mais de mil amores Neste capote maneiro Uma Toreira amorosa Não pode ser prisioneira Quando dou conta de capa Não tem amor que escapa Dos braços desta Toreira Quem vai dizer Que está errado Coração apaixonado Se sofrer Sem chorar Quem vai dizer Que isso é pecado Que o amor nos tenha dominado O Deus do luar Quem por isso For julgado Mesmo que seja condenado Não há pena pagar O amor não pode ser pesado O amor não pode ser pesado Nem medido Nem focado Mas a gente quer amar Quem vai dizer Quem vai dizer Que isso é pecado Um coração apaixonado Um coração apaixonado Não há pena pagar Não há pena pagar O amor não pode ser pesado Nem medido Nem focado Mas a gente quer Mas a gente quer amar O amor não pode ser pesado E quem por isso For julgado Mesmo que seja condenado Mesmo que seja condenado Mesmo que seja condenado Mas a gente quer Nem medido Nem focado Nem focado Mas a gente quer amar Nem medido Sem focado Mas a gente quer amar